Lululuca! Oi! Não tem água na sua casa? Por quê? Tá tomando um banho no chafariz da praça? Ô, mami? Mas a minha casa na sua casa também, então se tem água na sua casa tem na minha. Acho que eu esqueci de pagar a conta de água. Ai, meu Deus! Ai, ai! Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é Roblox! E hoje eu tô aqui no Murder, junto com a minha mãe! Oi, pessoal! Tudo bem? E antes de começar a partida, já vai dando seu like e se inscrevendo aqui no canal, se ainda não for inscrito. Ativa as notificações, clica no meu sininho, me inscreva nas minhas redes sociais e vai lá pro vídeo! Bora lá que já começou o local! Provisão! Só o seu vento! Já começou, gente! E eu sou xerife, mami! Eu não vou contar o que eu sou! Eu sou inocente! Ah, duvido! Gente, nós viramos aqui os computadores, né, mami? É, ninguém vai ver. É só essa primeira partida, que é uma brincadeira, é um aquecimento. Aham! Exatamente! E vamos lá jogar! Bora lá! Ah, e gente, eu queria falar uma coisa. A Ana Lu Dourado, ela me deu duas facas de presente aqui. Então, muito obrigada, Ana! Ah, e ela tá jogando... Eu também! Ai, não! Ai, gente, eu tô nervosa! Você morreu? Não, é porque eu sou xerife! Olha essa menina! Eu ainda não consegui achar quem é o Murder, viu, Lu? Eu tô perto de você! Muito bom! Ai, oi! Mami, vem cá! Por favor, pra eu te mostrar mesmo! Entra nessa salinha! Vem cá! Ai, que medo! Chamou mesmo! Ai, gente, eu vou... Ó, o que eu sempre gosto de fazer aqui no Murder é assim, ó, gente. Eu pego as dez moedas e completo e me arrisco. Entendeu, Mami? Entendi. Eu gosto de fazer isso. Mas, Lu, o xerife pode pegar moeda? Pode, claro. Eu tenho uma salinha aqui cheia. Sério? Sério, continua aí. Vai reto. Aqui? É. Continua. Ah, mas eu já tenho as dez. Ah, eu também. Mas eu quero encontrar você. Eu vou sair de onde eu tô pra você me encontrar. Se eu achar a saída. Ah! Cadê você? Matei! Uhul! Sabe aqui! Matei! E o que que aconteceu aí no seu? Eu não sei. É, pra mim apareceu, Luluca, youtuber, matou Amanda Pieve. Vamos pra partida? Vamos lá! Mami, você sou inocente. Essa vida é bonita, né? Eu também acho, Lu. Não vale olhar para o lado de cá. Do lado de cá... Eu vivo... Nossa, achei um caminho cheio de moeda. Gente, tem aqui... Porrita! ...esconderijo, mas eu não consigo entrar. Migo, deixa eu entrar, por favor. Ah! Você foi bosta? Mami, é aquele lá com a camiseta do tênis. Não, não é o tênis, não. Não é o tênis, não. É o... Coitadinha, você tá falando que é o menino e nem é ele, o Borden. Aí eu tô fugindo, tô correndo atrás do bordo. É o Taz Gamer. Não é ele, não, Mami. Desculpa. Não? É que ele tem muito cara de... É porque, gente, eu morri... Ai, é... É esse. Não é... Ai, é ele! É ele! É ele! A camiseta do dênis, né? É. Beleza. É o dênis, né? É. Eu nem sei quem é dênis direito, mas tudo bem. Ai, vai matar a Ana! Ai, Ana, cuidado! Foge! Calma! É ele, Ana! É ela, Mami! Eu escrevi, é ele, Ana! A Ana é xerife! Vai, Ana! Vai, Ana! Vai, Ana! Ana Lu Dourado! Agora você ajudou, Ana Lu? Eu escrevi, é ele, Ana! Vamos ver se a Ana conseguiu. Uhul! Parabéns, Ana! E, gente, está aqui também a Bia Menezes Oliveira. Um beijo, Bia! Um beijo, linda! Luluca, a próxima partida, hein? Você é murder agora. Eu que vou ser, Mami. Sabe o que eu acho, Mami? Que você tem que ir jogando e vai subindo o seu, aquela lá, de tantos de ser murder, sabe? Você ficou com tantinho de chance. É, pode ser! Então, daí você vai jogando, daí tem uma hora que chega, tipo, no 10, assim, e daí você já vai. Pode ser, Luca! E eu esqueci de ver a arma, de novo. E bora lá? Bora lá, Mami! Vamos lá, Luca! Vamos lá, Mami! Nossa, estou ouvindo barulho aqui perto. Está perto, Mami, o murder? Parece que estou ouvindo barulho. Ele está batendo bastante, né, Mami? Foge, foge! Não, não pode matar a mãe! É pecado! Bia, preneces, Oliveira, me matou! Bia, me vingou, Bia! Não pode matar a mãe! Ai, gente, agora eu nunca mais vou ser! Vamos ver? Olha, eu matei bastante, vai! Deixa eu ver, Luca! Matou mesmo! Só sobrou o monte! É, gente, metade! Parabéns, Luca! Obrigada! Era eu, gente! Parabéns, Luca! Próxima! Um beijo para o Juan, gente! Que a Ana Lu Dourado pediu! Bora para a partida! Bora lá, se eu morder de novo, Mami! Gente, eu quero usar essa feca que a Ana me deu! Ai, já joguei esse mapa, Mami, uma vez! Já? Já, já joguei! Bom, eu sou... Ai, eu já sei quem que é! Sério? É aquele, é um moirinho! Uh, ele tá atrás de mim! Morri! Virei caveirinha, Lu! Ai, ele vira caveirinha? Não, tô brincando! Ah, tá! Eu tô aí, ó! Olha ele aí, Lu! Eu sei, eu vi! Me mostra! Gente! Cuidado com ele! Olha lá, aquele loiro lá! Se esconde, Luluca! Ai, ele aí, Lu! Mata! Ai, mata! Eu tô aí dentro, né? Como você vai? Eu não sei! Eu tô aí, né? Mortinha, não sei! É aquele ali loirinho, né? Mas a xerife tava lá e não conseguiu matar ele! Sobe aí, entra! Calma no moncinho! Eu achei que eu tava mortinha aí, Lu! Não tô, não? Não! Oi! Ah! Ela tem um esconderijo de bairro, Luluca? Cadê? Ai, oi! Oh! Tem um diamante aqui! Eu quero esse diamante! Tão escondidas? Sim! O que que tem lá pro fim? Não quero saber! Eu tô curiosa agora! Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui! Gente, será que essa é a Ana ou será que essa é a Bia? É a Ana Lu que tá com você! Ah, tá! Desculpa! É... É... Desculpa, Bia! Desculpa, Ana Lu! Confundi as duas! É que elas têm o cabelo um pouco, assim, parecido, né? Né? Tem! E aí, nada? Acabou a partida! Ai, gente! A Alexia Mine Girl tá aqui e ela tá com uma camisetinha com a minha foto! Ah, que fofa! Ah, deixa eu mostrar pra vocês! Pera aí! Ih, o Murder matou a gente! Nossa, você sobrou! Ah! Valentina Happy, a Ana Lu Dourado, eu e o Eric... Não, que era o Murder! O Eric era o Murder! É, sobrou só mais três! Uh, ela entrou também, Luca! Que legal! Deixa eu mostrar aqui a camisetinha! Gente, eu quero mostrar a camisetinha! Pode dar um pouquinho! A galera tá dominando o Murder! Olha aqui, gente, a minha fotinho! Olha, mãe! Deixa eu ver, Lu! Ah, que linda! Bora pra próxima, pessoal! Agora eu vou ser o Murder, hein? Vou matar todos os amiguinhos! Gente, eu nasci! Eu nasci aqui embaixo! E é o mesmo mapa! Ou não? É! É o mesmo mapa que você tava jogando! Nossa, Lu, mas a minha chance de ser Murder aumenta! Mas eu nunca sou Murder! Coitada de mim! Tadinha! Gente, eu não vou ficar aqui, não! Vou ficar olhando a vista! Oi, Luca! Mami! Mami! Eu sou chefe! Ai, ele! Aquele, 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 aquele! Quem é aquele? Eu acho que é a Ana! Certo! Ah, mataram já, amiguinha! Aqui tá... A Alexia tá aqui com a sua fotinho morta! Ai, cadê? Aqui, ó! Ai, tadinha! Ai, Lu! Gente, que pecado! Mas é que ela ficava pulando toda hora e não dava pra mostrar! Gente, não pode fazer isso! Olha, que pecado da amiga! Vamos fazer carinho na cabecinha dela, mamis! Dá um beijo! Tá tudo bem, Alexia! Daqui a pouco você volta, porque aqui é só jogo! É! O Andali, será que é ele? É a Ana! Sabia! Sabia! É a Ana, mami! É a Ana? Aquela tem a saca, deixa as pessoas aí arrosas! Eu acho, eu não tenho certeza! Será? Que legal! Lu, eu tô lá naquele esgoto lá que vocês estavam, tá? Ah, tá! Eu vou escrever assim, ó! Ana! Deixa eu... Ai! Entra aí, Lu! Tô aqui! Ela desceu! Desceu? Ah, mas eu subi de volta! Gente, o Juan pediu pra eu mandar beijo pro Renan! Um beijo, Renan! Não me mata, Ana! Lu, se você continuar, você consegue dar a volta! Ah, é mesmo? Sobe aí! Ô, mamis! Aquela faca que a Ana Lu me deu, era uma faca que transforma as pessoinhas em rosa! Sério? Ela fica com a mesma roupa, tudo, só que muda a cor! Oi, Lu! Ela fica em rosa! Oi! Nossa, Lu! Vamos ver todos os amiguinhos aqui, olha! Nossa, mas quanta gente junta, Lu! Que cena! Vamos dar um beijinho em todo mundo! Um beijinho! Um beijinho! Lu! Beijinho! Oi! Vamos ver uma pizza? Ai, mamis! Só pensa em comer, gordinha! Não come! Tá, vai! Só um pedaço, tá, mami? E aqui não! Ah! A borde tá aí! Sai, sai, sai! Sai, Ana! Sai, Ana! Sai, Ana, Lu! Ela deve ter feito você! Ai! Eu vou tentar driblar ela! Vai, dribla, dribla! Ah! Ah, eu tô aqui! Sai, Ana! Ela me matou, gente! Matou? Não, ela não me matou! Ela passou do meu ladinho! Ah, então ela não quis matar a gente! Ah, obrigada! Boa! Daí eu passo na frente dela, né? Vamos dizer, pum! Desce a peixeira lá, Lulu! É! Agora eu já peguei 10 moedas, eu posso ficar na frente dela! Porque, né? Tudo bem! Eu não vou me esconder, porque eu não quero! Oi! Oi, Ana! Eu tenho uma filha pra criar! Gente! Eu cheguei na frente dela, ela guardou a faca! Ah, que fofo! Ah, que fofa! Ih! Acabou o tempo! Ixi! Ana Lu! É a Ana Lu? É! Ana Lu, obrigada pelo carinho de não matar a gente! É, obrigada! Agora você mordei! Ai, inocente com 9% de chance, eu vi! Mamis, eu vi no seu! Você é murder! Eu não, sou inocente, pra variar! Mamis, você tá clicando um monte nas coisas! O que é que você é? Fala! Mami! O mãe tem que matar! Lu, eu acho que eu nunca matei tão rápido tantas pessoinhas! Matou sua filha! Te mate boneca pra criar! Espeta, mamãe, pra você ver a montoeira de gente que eu matei aqui, tudo junto! Olha que coisa! Calma, deixa eu ver, peraí! Olha que coisa triste! Queria tá aí, mamis, dar um beijinho na minha bundinha! Ah! Tiraram em mim! Mas eu ia pedir pra você dar um beijo na minha bundinha que tava levantada! Gente, é que minha bundinha tava assim levantadinha, daí se você desse um beijinho... O Lucas Pro me matou, porque eu fui mostrar pra vocês... Mas tudo bem, ó, eu matei bastante gente, né, Lu? Olha, mamis, sobrou o... Três! O Denis... O Lucas Pro e o Eric! É! Tudo bem, daqui a um ano, quem sabe? E a Lexia, mãe de Girl, era... A xerife! Não, ela pegou a arma primeiro e o Juan era o xerife! Ela pegou a arma antes do Lucas... No Lucas Pro, que tava amarelo dela também, eu acho! É! A Ana Lu me deu alguma coisa, ó! Aceita aí! Eu me amo! Um super beijo, eu me amo! Bora lá, Lu! Bora lá! Vai ser surpresa! Eu sou inocente sempre! Eu não sei, eu sei, eu sei! Tudo bem, mamis, esse dia tá tão lindo! Esse esgoto aqui, ah! Tá indo, né? Oi! Quando você começa a falar assim, tem coisa! Que coisa, mami! Não tem nada! É? Tá louca! Ah, gente, olha! Olha, quer dizer, era isso daqui, ó! Tá vendo? Essa porta abre e a gente entra! Daí fecha isso daqui! Fecha! Fecha a porta! É, gente, mas é porta fecha, tá, gente? Eu tô falando pra vocês, porta fecha! Juan, é você, Juan? Eu tô escondida! Fechou! Tá vendo, gente? Fechou! Fechou a porta e nós estamos escondidas! Ah! Eu passei aqui, já peguei um pedaço de pizza! Ah! Gente, só pensa em comer essa mulher! Que que é rádio, gente? Que que é rádio, gente? Que que é rádio? Ah! Que? Te mataram? Ah, louquinha! Gente! Eu sou xerife agora! Ai! Não queria falar, mas falei, né, mamis? É! Mamis, escapou! É, não ia ser segredo! É! Mas tudo bem que também eles veem um... Eles veem um... Eles veem um... O... O revólver na minha hotbar! É verdade! Quem que é, mamis? Ainda não descobri! Ah! Ai, que lindo! Alguém soltou fogos aqui! Ah, menino, tá dando tchauzinho! O que é, Jay? Oi, né? Acho que eu vou assistir um pouco de TV aqui, porque tá tudo tão tranquilo! Eu vou no cinema! Ah! Você tem que ficar esperta, hein! E aquele, aquele? De novo? Se menininho paga, né, pra ser... Ah, tá aí, meu louco! Não consigo, calma! Agora? Tem que ter uma mira boa, alguém tem que ficar parado um tempo, senão não consigo! Cuidado! Pode sair de trás da parede, a qualquer momento! Vou ficar aqui! O que dá pra ele não dar a volta, Lu? Matei! Sério? Ai! Não era ele? Não, agora! Não, matei! Parabéns, meu louco! Ele atirou a arma em mim, daí eu matei ele! Parabéns! Lu, Luca! A nossa heroína, xerife de hoje, lutando contra o crime! Lu, você matou o assassino! Toca aqui! E agora, acho que a gente pode encerrar bem feliz esse vídeo, porque você fez justiça, né, Lu Luca? É mesmo? Então, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, e se vocês ainda não forem inscritos aqui no nosso canal, se inscrevam! Ativem as notificações clicando no sininho, um super beijo, tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau! Fui!